Políticas públicas colocadas em prática desde o começo do ano tem como prioridade as mães brasileiras. Com programas como o Bolsa Família e outras ações voltadas para a saúde, educação e habitação, mães de diferentes cantos do país têm mais suporte para cuidar da família. Desempregada desde o final do ano passado, Pamela cuida sozinha dos dois filhos, um de quatro anos e um bebê de seis meses. Os 900 reais que ela recebe do Bolsa Família são fundamentais para pagar as contas do mês. Esse benefício me ajuda muito a se manter, comprar alimento, as verduras que podem faltar para a criança, as frutas deles. Assim como a Pamela, milhares de mães em todo o país são beneficiárias do Bolsa Família. Em 81% dos lares inscritos, a mulher é a responsável pelas finanças. Desde março, o programa tem um valor mínimo de 600 reais por família, mais 150 reais por criança de até seis anos na composição familiar. A partir de junho, o programa vai pagar um adicional de 50 reais por criança ou adolescente de 7 a 18 anos e por gestante. Dá para manter ainda, comprar, porque como é só nós três, compro, porque a gente come bem menos, né? E eu compro tudo o que preciso. O governo federal também tem priorizado as mães de famílias de baixa renda por meio do programa Minha Casa Minha Vida. Das 6.500 casas entregues este ano, cerca de 5.300, ou seja, 82%, tiveram os contratos assinados por mulheres como titulares. Pensando no crescimento profissional das mães, o governo quer ainda estimular a presença de mulheres na ciência e o empreendedorismo feminino. Outras medidas e investimentos do governo federal afetam diretamente a vida das mães, como o aumento do salário mínimo, que chegou a 1.320 reais, a isenção do imposto de renda para quem ganha até 2.640 reais, o reajuste de até 39% no Programa Nacional de Alimentação Escolar, e a retomada do Programa de Aquisição de Alimentos, que permite a compra direta da produção de agricultores familiares e faz com que os filhos tenham acesso a alimentos saudáveis nas escolas.